Cada vez mais O que falta pra eu te conquistar Pra ver você me acompanhar Nesse amor, vem sem medo de errar Pode acreditar que eu só penso em você Descobri o sabor dessa paixão Me deixei levar pela emoção Nesse amor, vem sem medo de errar Pode acreditar que vale a pena sonhar Não sei se foi o acaso que trouxe você Ou se foi um presente dos deuses para mim Há quanto tempo que eu procurava Alguém assim tão especial Esperei você pra ser feliz Pra ser feliz O que falta pra eu te conquistar Pra ver você me acompanhar Nesse amor, vem sem medo de errar Pode acreditar que eu só penso em você Descobri o sabor dessa paixão Me deixei levar pela emoção Nesse amor, vem sem medo de errar Pode acreditar que vale a pena sonhar O que falta pra eu te conquistar Pra ver você me acompanhar Pra ver você me acompanhar Nesse amor, vem sem medo de errar Pode acreditar que eu só penso em você Descobri o sabor dessa paixão Me deixei levar pela emoção Nesse amor, vem sem medo de errar Pode acreditar que vale a pena sonhar Não, 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 não Que vale a pena sonhar Que vale a pena sonhar Vale a pena sonhar Que 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 vale a pena sonhar Obrigado.